Salve Nação VR! Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo, que eu tenho certeza que ele não sabe dessa dica de hoje. Hoje vamos aprender como instalar o aplicativo da Oculus, o aplicativo que é usado para o CV1, para o Oculus Rift S, para o Oculus Quest 1, Quest 2, quando se usa o Link, o Air Link. Instalar esse aplicativo em outro disco que não seja o C2 pontos. Quando você baixa do site, dá dois cliques no executável, ele instala no C2 pontos e não pergunta para você onde você quer instalar. Então vou ensinar você hoje a colocar em outro disco caso você não queira colocar no C2 pontos. Beleza então? Vamos lá, primeiro baixar o aplicativo da Oculus, esse é o site, oculus.com.br setup, você vai descer aqui ó, Oculus Quest 2, baixar o software. O software dele, do Rift S é o mesmo né, mas você pode clicar aqui ou clicar aqui, vai baixar o mesmo programa. Você vem e bota baixar o software. Quando você colocar baixar o software, você bota salvar como e seleciona downloads aqui no seu PC. É muito importante que você coloque downloads porque vai ficar mais fácil esse tutorial para você. Deixe em downloads e dá um salvar e vai ficar aqui. Tá certo? Salvou lá, a gente vai fazer uma linha de comando. Eu vou pedir para vocês apertarem aí no seu teclado agora a tecla de Windows, essa tecla que faz isso aqui ó. Eu chamo tecla Windows, essa tecla que levanta essa abinha aqui, acho que todo mundo sabe qual que é. Vai apertar essa tecla, segurar e apertar R, R de rato. Vai abrir essa janelinha aqui ó. Dentro dessa janelinha a gente vai botar um código. Eu vou explicar primeiro para vocês o que é esse código. Tá? Eu não vou só passar o código para vocês e pronto. Primeiro eu vou explicar o que é. Ele está colocando aqui o caminho que o seu Excel, o seu setup da Oculus está. Ele está em downloads, certo? Aqui C2 pontos, porque o downloads fica no C2 pontos. C2 pontos, usuários, né? Users, marco que é o meu nome. Aqui você vai colocar o seu nome de usuário. O seu nome de usuário. Você não sabe qual é o seu nome de usuário? Vá aqui ó. C2 pontos, users. Faz isso aqui. Pastinha amarela, C2 pontos, users. Que seria usuários, né? Mas para o Windows é em inglês. Usuários, e aqui vai ter o nome do seu usuário. O meu é marco. O seu pode não ser o seu nome. Você pode ter colocado outro nome. Então esse nomezinho aqui é o que vai estar lá no nosso código. C2 pontos, users, marco, downloads, óculosetup.exe. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui dentro é marco, né? E ele vai ter a pastinha de downloads aqui dentro. Esse é o caminho. Cadê downloads? Meu Deus. Aqui, downloads. Tá aqui, óculosetup.exe. Esse é o arquivo. Se ele estiver no lugar certinho, você botar o seu nome ali de usuário nesse lugar, vai dar tudo certo. Deixa eu continuar a mostrar o que é o código aqui. Terminamos aqui em downloads, óculosetup.exe. Para ele achar o arquivo, né? Esse código vai achar o arquivo. E ele vai dar um barra, drive, e aí o drive que você quer. Ele vai estar movendo esse arquivo para esse drive aqui. Porém, ele não simplesmente move esse arquivo para aquele drive. Ele coloca a instalação para esse drive. Então, não é igual você vir aqui, recortar e colar lá no D e clicar em instalar que ele vai instalar no D. Não. Ele não instala. Ele vai instalar no C. Se você não usar esse código aqui, ele não vai instalar em outro disco. Tá certo? Então, o que vocês precisam fazer é mudar o nome de vocês aqui, né? Vou estar deixando esse código na descrição aqui do vídeo, se vocês quiserem copiar e colar. Para não dar erro nenhum, pode copiar e colar. E aqui, drive igual... Esse D, eu coloquei D. Mas vocês podem colocar qualquer letra dos drivers de vocês. Aqui em meu computador, vocês descobrem as letras, ó. C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto, F2 ponto, G e H. É só colocar a letrinha. O dois pontos não precisa, tá certo? Só bota a letrinha. Meu código ficou C2 ponto usuários, marco downloads o arquivo, barra, drive, D. Eu coloquei aqui para o D. Tá certo? Aí é só dar um OK. Dê um OK. Aceita. E pronto. Já vai abrir o instalador. Ele vai abrir aquele arquivo lá. Tá abrindo aqui. E ele já automaticamente, o único lugar que ele vai deixar instalar vai ser no D, onde você selecionou. Olha só que legal. Começar. Aceita os termos. Concordo. E aqui vai estar a instalação no D2 ponto, barra, óculos, barra. E você bota instalar e pronto. Vai estar instalando lá no seu D2 ponto, no seu E2 ponto, onde você selecionou, que não vai ser o C2 pontos, que é o padrão. Se você quiser instalar no C2 pontos, é só instalar no normal, que ele vai instalar diretamente no C. Mas, às vezes, a pessoa está com o SSD, ele não sei se está já pela boa, muito cheio e quer botar em outro disco. Fica aqui a dica para vocês. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, é como selecionar outro lugar para instalar os jogos de vocês. Se você instalou aqui o software no C, porque você quer que o seu SSD otimize o aplicativo para abrir rápido, então você botou no C. Mas os jogos, você não quer deixar no C, porque o C é pequeno, você quer botar no D, no E, no F. Também dá para fazer, deixar o programa num disco e os jogos no outro. Não tem problema nenhum fazer isso. Vou mostrar para vocês agora aqui dentro da interface do aplicativo óculos. Vou instalar ele, vou pular essa instalação aqui para não demorar. E vou mostrar para vocês como você seleciona onde vão ser instalados os seus jogos. Estamos aqui com o nosso aplicativo instalado. Agora, caso você não queira que os seus jogos sejam instalados juntos, lá onde foi o aplicativo, vamos em configurações, geral, localizações da biblioteca. Aqui é onde vamos colocar os aplicativos que você instalar na loja óculos. Editar. Pronto. Só vir aqui, eu já tenho, ó, E2.Oculos, E2.Apps, que são as localizações só no E2 que eu tenho. Você pode vir aqui e adicionar localização e escolher uma localização para os seus jogos serem instalados. Eu tenho ali no E. Caso eu quisesse colocar no F, é só você vir aqui e deixar F selecionar. Pronto. F2. Ele vai criar uma pastinha aqui e vai colocar seus jogos. Você pode também vir aqui e adicionar localização no F e vir aqui e colocar novo, pasta, se quiser escrever, jogos, óculos. Aí você vai e coloca os jogos óculos aqui e bota selecionar pasta. Pronto. Aqui dentro vai ser um local para instalação de jogos. Aí na hora que você for lá instalar o game, né, um game novo, você pode selecionar onde você quer que instale. Aqui eu vou, você pode escolher padrão também, aqui nos três pontinhos, para sempre ir direto para lá. Eu vou aqui, vou excluir a pasta agora, que eu não quero esses daqui, que eu não vou usar. Mas é isso aí, gente. Aprendemos hoje aonde instalar o aplicativo da Oculus e onde selecionar aqui aonde vão ser instalados os games. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, deixem um like aí para fortalecer a comunidade VR. E precisando de algo, é só me chamar. Valeu! Tchau, tchau!